Olá, meu nome é Eike Santana, trabalho na Anvisa e vou abordar o tema Como notificar incidentes no Notivisa, módulo Assistência à Saúde. Lembrando que os incidentes são eventos ou circunstâncias que poderiam ter resultado ou resultaram em danos desnecessários à saúde. De acordo com a RDC nº 36 de 2013, que institui as ações de segurança do paciente, os eventos adversos devem ser notificados de forma compulsória ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária pelos núcleos de segurança do paciente. Conforme a RDC, os óbitos decorrentes dos eventos adversos devem ser notificados no prazo de 72 horas. De acordo com a nota técnica nº 5 de 2019, os Never Events também devem ser notificados ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária no prazo de 72 horas. E tanto os óbitos resultantes dos eventos adversos quanto os Never Events, que são os eventos que nunca deveriam ocorrer em serviços de saúde, devem, demandam, né, dos núcleos de segurança do paciente, dos serviços de saúde, investigação imediata. Sendo que os NSPs, os núcleos de segurança do paciente, dispõem de 60 dias para concluir a investigação e preencher as demais etapas do módulo Assistência Saúde, que vamos abordar logo adiante. O primeiro passo para proceder à notificação dos incidentes é o cadastramento dos núcleos de segurança do paciente do serviço de saúde no cadastro de instituições da Anvisa. Até o momento, 3.997 núcleos de segurança do paciente foram cadastrados junto à agência e podem ser, né, as informações podem ser acessadas no portal da Anvisa. Nos estados, Distrito Federal e nos municípios, as instâncias responsáveis pelo monitoramento local dos incidentes relacionados à assistência à saúde são os núcleos de segurança do paciente da vigilância sanitária, ou seja, os NSPs visas, né, e no portal da Anvisa podem ser acessadas, né, as informações referentes a essas instâncias, né, dos estados e do Distrito Federal. Então, uma vez cadastrado, o núcleo de segurança do paciente pode proceder à notificação no Notifisa. Então, preenche o e-mail, né, e a senha para ter acesso ao sistema e clica em módulo assistência à saúde. E o que pode ser notificado no módulo assistência à saúde? Então, são eventos como, né, incidentes, né, incluindo os eventos adversos, falhas nas atividades administrativas, falhas durante procedimento cirúrgico, falhas na identificação do paciente, queda do paciente, lesão por pressão, entre outros eventos. É importante salientar que o módulo assistência à saúde foi construído tendo como base a classificação internacional para a segurança do paciente da Organização Mundial da Saúde, visando, portanto, a aprendizagem, né, com os erros, com as falhas e a melhoria da segurança do paciente em serviços de saúde. Então, o módulo dispõe de 10 etapas, sendo que o preenchimento das 4 primeiras etapas é de caráter obrigatório, ou seja, tipo de incidente, consequências para o paciente, características do paciente, características do incidente, né, incluindo evento adverso. Então, a primeira etapa é tipo de incidente, incluindo, né, o evento adverso. Então, o notificador, ele indica qual o incidente, incluindo evento adverso, que ocorreu, por exemplo, queda do paciente, seleciona o tipo de queda, por exemplo, se o paciente escorregou, e clica na opção correspondente à queda, né, se foi uma queda, envolvendo o berço, leito do paciente, cadeira, maca, entre outros. E há um campo específico logo abaixo, no qual o notificador pode detalhar, né, o que de fato aconteceu. A segunda etapa envolve o grau do dano, ou seja, né, o dano ocasionado pelo incidente, incluindo evento adverso. Pode ser nenhum, ou seja, não causou dano ao paciente, pode ser leve, se o paciente não necessitou, né, de uma intervenção, ou ocorreu uma intervenção mínima, moderado, se o paciente necessitou, né, de uma intervenção e, ou se houve danos permanentes grave. Foi necessário uma intervenção, né, uma grande intervenção para salvar a vida, por exemplo, uma grande intervenção médico-cirúrgica, e ocorreu, nesse caso, graves danos permanentes, ou óbito causado pelo evento adverso. Em relação às características do paciente, envolvem gênero, idade, raça, a data da internação, né, e também envolve o tipo de procedimento, né, se foi um procedimento diagnóstico, se foi tratamento, entre outros. E, no diagnóstico, né, é possível informar o diagnóstico do paciente no momento da admissão no serviço de saúde. Lembrando que o diagnóstico é baseado no SID-10. A quarta etapa envolve as características do incidente, incluindo o evento adverso, ou seja, onde, como e quando ocorreu o incidente. Então, em qual serviço, né, ocorreu? Foi em hospital? Foi em clínica? Foi numa unidade básica de saúde? Em relação à fase da assistência, né, foi durante a consulta, né, durante um procedimento, uma prestação de cuidados, né, realizado junto ao paciente, foi durante a alta. E a data, né, do incidente, o notificador preenche essa data, e responde, né, clica na opção referente ao período que ocorreu o incidente. Se foi de manhã, durante a manhã, durante a noite, ou clica na opção não sabe informar. Então, ao finalizar o preenchimento de cada etapa, recomenda-se ao notificador salvar as informações, né, salva as informações, e ao finalizar o preenchimento de todos os campos obrigatórios, que são aqueles campos marcados, né, com asterisco, o notificador deve clicar em enviar para garantir a entrada da notificação no sistema. Então, a partir dessa fase, o preenchimento é facultativo, exceto para óbitos e never events, né, como dissemos, os, o núcleo de segurança do paciente dispõe de 60 dias para concluir a investigação e terminar de preencher as demais etapas do módulo. Então, 21 never events, né, podem ser notificados no notivista módulo assistência à saúde, por exemplo, óbito ou lesão grave de pacientes associadas a choque elétrico durante assistência dentro do serviço de saúde, administração errada, né, de gases medicinais, lesão por pressão estágio 3 ou 4, entre outros. Então, a quinta etapa envolve os fatores contribuintes, né, Então, os fatores contribuintes são aqueles relacionados à origem de desenvolvimento ou aumento de risco de ocorrência do incidente. Podem envolver fatores profissionais, por exemplo, descuido, sobrecarga de trabalho, descumprimento de normas ou fatores cognitivos, como falta de percepção, compreensão, fatores do paciente, como descumprimento às normas, fatores ambientais, como falta de infraestrutura, e fatores organizacionais, como falta de recursos humanos, entre outros. Então, aqui é possível marcar mais de uma opção, visto que um incidente, incluindo evento adverso, ele pode ser causado, né, por vários fatores. A sexta etapa envolve as consequências organizacionais, né, que estão relacionadas ao impacto da ocorrência do incidente, incluindo evento adverso, na instituição de saúde. Então, ocorreu um dano à propriedade, né, o evento adverso chamou a atenção da mídia, houve, teve algumas implicações legais, A sétima etapa é a detecção, né, do evento adverso. Então, a detecção, ela pode estar relacionada à descoberta e à identificação do incidente. Então, como foi identificado, né, o evento adverso? Foi por meio de uma avaliação proativa dos riscos realizada no serviço de saúde, foi por alteração do estado do paciente, né, foi assim que foi detectado, né, e identificado o evento adverso. Quem detectou o evento adverso? Foi o próprio paciente? Foi outro paciente? Foi o familiar, cuidador, voluntário? Foi amigo visitante? Ou pessoa da assistência espiritual? Ou profissional de saúde? A oitava etapa envolve os fatores atenuantes do dano, que são aquelas ações adotadas para não causar dano ao paciente ou moderar a progressão do dano. Então, são dirigidas ao paciente, por exemplo, pedido de desculpas, né, após a comunicação, né, ao paciente, né, e aos familiares sobre a ocorrência de determinado evento adverso, dirigidas ao profissional, como melhoria da supervisão, da liderança, a melhoria do trabalho em equipe, dirigidos à organização, como, por exemplo, disponibilização de um protocolo, né, de segurança do paciente, entre outros. A nona etapa envolve ações de melhoria, que podem estar relacionadas ao paciente, né, à organização, né, entre outras. E envolvem ações realizadas pela instituição de saúde para atenuar o dano. Então, pode ser, né, quando relacionadas ao paciente, uma gestão apropriada da doença, né, uma gestão apropriada da lesão, relacionadas com a organização, uma gestão apropriada das reclamações, né, uma mudança da cultura organizacional, entre outros. Mas, lembrando mais uma vez, que podem, né, ser clicadas, né, aqui, várias opções. E a última etapa são as ações para reduzir o risco, né, que envolvem aquelas ações para evitar a recorrência do evento no serviço de saúde. Então, por exemplo, fatores do paciente, né, podem ser disponibilização de uma instrução, né, de uma orientação apropriada ao paciente, disponibilização de equipamentos, fatores dos profissionais, né, melhoria da formação, da capacitação dos profissionais, entre outros. E aqui, né, nesse, há um campo para que o serviço de saúde, o NSP, possa anexar o plano de ação elaborado pelo serviço de saúde para evitar a recorrência do evento, né, seja um never event ou um óbito resultante de evento adverso. Como o NSP pode acompanhar as notificações realizadas? Né, então, ao clicar em acompanhamento das notificações, né, aparecerá, né, a tela acompanhamento das notificações, né, então, o notificador, ele escolhe, então, os filtros para pesquisa. Né, que envolvem número da notificação, período do envio da notificação, período do incidente, né, ou, incluindo aí, o evento adverso. Situação. Pode ser, né, enviada, retificada pelo serviço de saúde, né, ou aquelas notificações que já foram concluídas em análise ou estão em investigação. Grau de dano, né, pode, então, o notificador, né, o NSP, né, ele pode fazer a pesquisa pelo grau de dano ou pelo tipo de evento adverso ou, né, buscar os never events. Né, então, a partir da, do filtro, né, escolhido para pesquisa, né, clica em pesquisar. Então, aparecerá, aparecerão, né, as notificações, a data de envio, o tipo, né, o produto motivo, né, que é sempre evento adverso relacionado à assistência à saúde, núcleo de segurança do paciente, o notificante, né, pode ser um técnico com envio, técnico sem envio, né, esses são os vários perfis, né, do notificante, e aí há um passo a passo, né, para o cadastro do núcleo de segurança do paciente, o caderno 6 traz o passo a passo para o cadastramento do NSP e os vários perfis dos notificantes e aparece a situação, né, se enviada, se concluída, sim, assim, análise e é possível que o NSP possa, né, retificar a notificação. Então, essa retificação, ela pode ser feita a qualquer momento pelo núcleo de segurança do paciente, não existe um limite de retificações e não gera um novo número, né, um protocolo. E é possível também que o NSP exporte as suas notificações, né, então faz a pesquisa, né, e também escolhe o tipo de arquivo, por exemplo, né, o Excel, né, e então pode realizar o relatório, né, para prestar, né, e oferecer a devolutiva tanto aos profissionais do serviço de saúde quanto a alta direção, né, então, essa, né, é uma importante, né, ação para que se possa reduzir riscos, né, em serviço de saúde, né, e comunicar os riscos, né, também. Para prevenir, para mitigar os riscos prioritários, a Anvisa disponibiliza notas técnicas, né, por exemplo, práticas seguras para prevenção de lesão por pressão, para prevenção de retenção não intencional de objetos, né, após realização de procedimento cirúrgico em serviço de saúde, práticas seguras para prevenção de suicídio de paciente, tentativa de suicídio ou dano, né, autoinfligido em serviço de saúde, e práticas seguras para prevenção da aspiração broncopulmonar em serviço de saúde. E, o que nós vimos hoje até a Anvisa também elabora os relatórios, né, contendo os resultados da análise dos dados das notificações de eventos adversos relacionados à assistência à saúde, né, ou as notificações feitas pelos núcleos de segurança do paciente. Então, são elaborados e disponibilizados relatórios mensais e anuais, né, todos estão disponibilizados no portal da Anvisa e, então, os relatórios são publicados por unidade, né, federativa e também é publicado o relatório nacional. Uma gama de publicações, né, também tem sido divulgada pela Anvisa, por exemplo, o Caderno 1, né, que traz um suporte teórico na temática da segurança do paciente, né, que a assistência segura uma reflexão teórica aplicada à prática, o passo a passo para a implantação do núcleo de segurança do paciente em serviço de saúde, que é o Caderno 6, e o Caderno 7, que aborda a gestão de riscos e a investigação de eventos adversos relacionados a assistência à saúde, né, apresentando as principais ferramentas para a gestão de risco nestes serviços. Um curso, de segurança do paciente também foi disponibilizado pela Anvisa em parceria, foi elaborado pela Anvisa em parceria com a NB, sendo certificador a ENAP, que está disponível neste endereço eletrônico, um vídeo, né, abordando o tema dos eventos adversos e como notificá-los, foi elaborado pela Anvisa em parceria com o Hospital Ruins de Ventos, disponível no YouTube. Então, esta é a nossa equipe, a gente chega até essa Anvisa, né, e em nome de nossa equipe, agradecemos pela atenção. Obrigada.